Olá pessoal tudo bem pessoal acaba de acontecer um acidente agora pouco você está vendo aí ó aqui na curva aqui e por entrada de bicuera entrada que vai para Moriçoca envolvendo esse carro branco aqui né e outro carro aqui daqui a pouco vou mostrar olha para isso pessoal como ficou olha para isso a pancada foi forte viu o senhor tá aqui próximo aqui né ele tá bem mas o motorista do carro é e os passageiros que teve que ser socorrido foi levado para os hospitais olha para esse pessoal isso aqui segundo informações pessoal eu tava vindo o senhor tá aqui mais um passageiro aqui de cidade aqui ao lugar da cabeça aí é muito forte mesmo esse carro branco aqui aqui tá vindo três pessoas segura as informações motorista uma idosa e uma criança e a força ocorrer também o lugar da porrada pessoal só bateu a cabeça meu Deus do céu muito perigoso essa curva aqui viu muito perigosa com isso já quatro acidentes só tô lembrando entendeu pessoal vai entrar o baú e aqui um carro que pegou fogo também e essa aqui e o a entrar né e ontem ele vamos hoje outro acidente grave também aconteceu mais um aqui ó de novo meu Deus do céu essa estrada um perigo viu e graças a Deus o pessoal que não teve vida vítimas fatais né só foi isso que foi meio machucado e que foi meio ferido e a porrada desse carro tomou um carro em branco e tem aqui pessoal tem muito sangue não mostrar não viu e eu percebi ó meu Deus do céu para isso a porrada aqui a cabeça de sua cabeça não e e eu e 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